O que é que você está fazendo? Fala ai, estamos falando de um grano. Parece que um grano está na hora. Parece que vocês estão vendo aqui Eu estou fazendo uma bagunça. Estamos chegando aqui Na minha Mansão Talvez minha mansão, né? Vamos lá... O que é que é o segundo? Quero ver os apartamentos e os preços que tem aqui. Esse aqui é o primeiro. Acho que esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o mais caro que tem, tá? Ai, eu não sei. Olha só a revista aqui externa. Dentro dele tem uma piscina na frente. Mas... Normalmente a gente não tem acesso a piscina, né? Deixa eu ver aqui o próximo. Deixa eu ver o próximo da lista aqui. É o próximo da lista aqui. Caramba! É o próximo da lista aqui. É o próximo da lista aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas, aqui é o próximo da lista aqui. Essa aqui é mais caro. Esse aqui é mais caro. Isso aqui é mais caro. Então gente... Vamos comprar essa aqui. Para saber... muito obrigado já comprei isso me atropela filha da mãe eu estou entrando na minha casa e você quer me matar deixa eu mostrar para vocês olha só que coisa linda isso parece até a entrada do apartamento olha só que coisa bonita a gente podia modificar essa decoração do jeito que a gente quer mesinho aqui suco verde eu tenho que fazer a cara de nossa cara vou tomar outro eu quero pegar aqui assim de de coisa assim olha lá é muito esquisito que eu tomo de suco verde nós temos aqui geladeira frisa forno dois fornos não tem nem o que fazer aqui um vinhozinho a mesa de jantar com as frutinhas uma uma celulareira que aqui é só decoração a rádio no meu caso não aparece a rádio nenhuma aqui aqui eu estou com a rádio que está desligada vamos assim para a varanda da qual a gente não pode não temos acesso não podemos entrar interessa a boca que a gente tem no apartamento televisão, sofá, tudo aqui até que tem algumas outras coisas aqui diferentes né mas tudo bem a gente vai descendo aqui olha só que maneiro a impressão dela tem efeito pareceu que tinha efeito hein gente quadro de arte moderna cubismo tudo aqui aqui ah tá isso aqui é o quarto isso aqui é o meu quarto certo aonde que eu deito aonde que eu durmo a rádio a varanda também uma cadeira aqui para relaxar uma outra cadeira para relaxar né aqui é o armário onde a gente tem uma cadeira eu não sei porque depois é uma roupa feminina tem uma olha o banheiro não sei porque a imagem do espelho fica tão fora de foco essa é a qualidade que eu estou usando olha chuveiro banheira a gente não consegue usar banheiro não consegue usar banheiro não consegue usar privado a água continua descendo aqui aquela agulada aquela parede continua aqui ao que parece né como se ele fosse dois lados né ela mesmo que a gente vai andando olha lá acho que até pela qualidade minha qualidade de mais ruins aqui é o ultimo andar aqui é a switch das heists isso ai é aqui que a gente faz as rastas aqui vamos voltar aqui vamos voltar aqui cara muito maneiro hein gostei muito show vamos voltar aqui cara muito maneiro hein vem aqui deixa eu voltar aqui agora minha garagem aqui tá vazia esse aqui minha garagem aqui tá vazia minha garagem aqui tá vazia não tem um carro aqui nessa garagem esse exato nossa nossa cara tela totalmente bugada aqui aqui eu vou fazer uma coisa só vou botar só os supers só aqueles caras que eu for e no caso que por enquanto tem só uma ruas certo é uma cidade cara muito negócio vou botar aqui só mas falta é antes e não não eu vou deixar os supers que eu vou usar, mais as motos o que é? Deus eu, queira, andando queira, andando, andando queira, andando queira, andando some kind of carros Vamos fazer uma panela Vamos começar a colocar Vamos colocar um modo passivo antes que... Vamos ficar muito feliz, não tenho ideia ainda Vamos jogar no churrasco Vamos ficar embaixo Eita Isso é beOOM O que é isso? Vocês estão acabando comigo. Chegamos aqui. Vamos ver o carro na nossa gravação. Caraca, é complicado. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Pronto. Vamos ver filmar. Não dá pra... Agora o que eu vou fazer? Aqui também a gente faz... Eu tenho que recortar a gente para o meu Primeira maneira de recortar a gente Vou ficar aqui Um momento Vou ficar aqui ou não Não importa Vamos lá gente Enquanto isso Vocês vêm Eu estou brincando em trás Eu vou movendo aqui Como é que vocês me veem aqui? Eu andando aqui Com os meus veículos Eu estou brincando em cima Eu não sei Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu posso ganhar fora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou chegar aqui Vamos descer A gente entra aqui para a garagem É isso ai Aqui eu vou deixar Ah não Esses carros Vou pegar uma santa depois Mais um Eu sabia que eu tinha acertado Onde que eu Onde que era que eu estava Vou receber Vai lá E aí 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 Eu tenho Eu tenho Abate Eu tenho Vou procurar essas motos mais Elegantes Cheio de Eu quero pegar a Vader Eu quero pegar Essas novas ai Que lançaram E aí 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 Música É só Imperial Ah A gente E aí E aí ... ... ... ... ... ... ... Caraca, banda da... Do Bennett Dependendo do mundo do cara, mas não tem problema Não é mais possível levar o cara Isso, isso, isso Isso, isso, isso Não, é isso O que é isso? O que é isso? Essa pessoa não vai achar No extremo, estamos recolhendo a família Oh, que é só a família Eu não entravizo isso Também que ele não vai conseguir A verdade não vira assim A situação 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 Repara essa manteiga aqui Essa aqui É para o pênis É para o pênis É para o pênis É para o pênis Vamos lá, pegar essa manteiga aqui É só É só É� Range Ég ég aca ok Haku show Ég avit Ég er um tóra Vamos lá, ég við nefes Ég vera nátt Ég er enn Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.